Música Vou cantar e dançar, a vida será A vida será Música 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 Meu Senhor já me conheceu Eu sou, Jesus é Muita paz em Brasil Possoiedi-me alegre Se lembrar Cristo que vai estar Vote Não Oh, vou cantar e dançar, que glória beijar Oh, vou cantar e dançar, a vida será Oh, oh, a vida será Amor, meu amor, verdadeiro amor Amor, a vida será Jesus, meu Deus, Senhor Amor, meu Deus, Senhor Amor, meu Deus Olá, feliz Páscoa para você Muito bom domingo de Páscoa Domingo da ressurreição Domingo da vida Domingo da novidade Domingo da concretização da esperança Onde a morte não nos vence A vida E ela sai do túmulo Assim, eu quero iniciar esse nosso encontro Já te agradecendo esse acolhimento aí na sua casa Lendo um trecho do profeta Profeta Isaías Que diz assim O Senhor dos Exércitos Nos dará neste monte A todos os povos Um banquete de coisas gordurosas Uma festa de vinhos velhos Pratos gordurosos com tutanos E vinhos velhos bem clarificados Destruirá neste monte A coberta que envolve todos os povos E o véu que está sobre todas as nações Tragará a morte para sempre E assim Enxugará o Senhor Deus As lágrimas de todos os rostos E tirará de toda a terra O opróbrio do seu povo Porque o Senhor falou Naquele dia se dirá Eis que este é o nosso Deus Em quem esperávamos E ele nos salvará Ele é o Senhor A quem aguardávamos Na sua salvação Exultemos E nos alegremos Cumprida está a vitória sobre a morte A ressurreição Que haja a ressurreição na sua casa Neste domingo de Páscoa Oremos com corações contritos Porque estamos diante de Deus Reverendo Hertson Nos conduzirá nesta oração Uma feliz Páscoa Irmãos e irmãs O Senhor nos convida Neste momento A um conserto com ele Vamos invocar a presença dele E pedir a ele também Perdão para nossos pecados Deus de amor Senhor, tu que és Deus de paz Deus de longanimidade Deus que nos amas E que cuidas de nós Teus filhos e filhas Já se colocaram na tua presença Senhor, já Delamaram o seu coração Já estão contritos, ó Deus E arrependidos E nós assim, então, Deus Professamos Que cremos no Senhor E clamamos do Senhor A libertação Assim como libertaste O povo ali no Egito Liberta-nos também, ó Deus De nossos grilhões De nossos pecados De nossos erros Para que possamos fazer Tão somente A tua vontade Nós te pedimos No nome santo De Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Cristo já ressuscitou Aleluia Sobre a morte Triunfou Aleluia Salvação de graça Aleluia 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 Sobre a morte Jesus sofreu Aleluia E por nós A que morreu Aleluia 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 A Jesus, o grande rei, aleluia, teve a morte desbastar, aleluia, teve a morte desbastar, aleluia. Bom dia, meus irmãos. Agora nós vamos fazer o ofertório. Nós vamos ler Atos 10, do versículo 34 ao 43. 3. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é aceitável àquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabéis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram ou num mandeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas determinadas por Deus. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o poder por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunhas de todo o que nele crescer receberá, a remissão dos pecados pelo seu nome. Meus irmãos, eu peço a todos que neste momento que nós estamos recolhidos em nossos lares, E eu convido a todos, a vocês que queiram contribuir com as ofertas e com o dízimo. Aqui embaixo no vídeo está passando a transferência bancária e o Pix. E eu convido a todos que puderem para fazer essa oferta e esses dízimos. E também eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, pela nossa segunda igreja presbiteriana e por todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Depois desse tempo de ofertório, eu quero agradecer a nossa diaconisa Silvânia Neto. Muito obrigado, viu Sil? Deus te abençoe muito. Nós temos então um tempo de oração neste domingo de Páscoa. E eu quero já agradecer primeiro as pessoas que nos visitam aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, no Youtube, no Instagram. Muito obrigado pela sua presença. E eu espero em muito breve poder te receber presencialmente na nossa comunidade de fé quando as nossas atividades presenciais estiverem funcionando. Por enquanto, já entro com o recadinho, nada presencial funcionando ainda. Todas as atividades suspensas, só as nossas atividades virtuais. Eu quero também celebrar a vida das pessoas que celebram aniversário nesse tempo, nessa semana de hoje até o próximo sábado, tá bom? Então, amanhã, na segunda-feira, dia 5, celebra o aniversário nosso querido Breno Duarte. Breno, parabéns para você. Felicidades, muitos anos de vida aí, tá bom? E aniversário de casamento de Dalila e de Henrique. Felicidades ao casal, muitos anos de vida. Deus abençoe vocês sempre. Saudade demais de vocês, tá? Na terça-feira, dia 6, parabéns ao nosso reverendíssimo Hertson Brasil. Felicidades aí, celebra mais um ano de vida. Deus abençoe o Hertson, muitos anos de vida para você. Na quarta-feira, dia 7, nós temos aniversário da nossa querida Dona Dalva, do Soitamar. Dona Dalva, parabéns para a senhora, muitos anos de vida, viu? Felicidades, muita saúde, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Na quinta-feira, dia 8, nós temos o Bruno Henrique, do Bedel Silva, filho de Uli. Parabéns, Bruno, felicidades para você, muitos anos de vida aí. Junto com o Bruno, a nossa queridíssima Silemar, no mesmo dia. Parabéns, Silemar, muitos anos de vida para você. E também, casamento de um casal super especial também, que é a Crica e o Léo, Cristina e Leonardo. Léo, beijo para você, Crica, beijo para você. Felicidades aí para vocês nesta quinta-feira, né? E o último aniversário é alguém lá no Canadá, estava com a gente, mudou para lá com o esposo, está esperando a Tereza e a gente quer deixar um beijo imenso para a Gi. Gislaine, felicidades para você aí no Canadá. No nome de Jesus, muitos anos de vida para vocês todos. Deus seja com vocês, no nome santo de Jesus Cristo. Depois de celebrarmos aniversários das pessoas da nossa comunidade de fé, alguns recados importantíssimos para a nossa vida comunitária. Tá legal? Então, como eu disse no início, suspensão de todas as atividades presenciais temporariamente. Quando tivermos um outro quadro, outras possibilidades com segurança, avisaremos com antecedência. Tá ok? Nós temos terça-feira, duas e meia da tarde, nós nos encontramos numa chamadinha de vídeo com a Supri. Então, se você quiser participar via WhatsApp, toda terça, duas e meia da tarde. Terça agora, PG Virtual, não é mais segunda-feira, PG Virtual, terça-feira, oito da noite. Terça, oito da noite, nosso pequeno grupo virtual, estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo João. Se quiser participar, manda um recadinho aqui no privado, que eu te mando o link da sala. A gente tem reunido pelo Google Meet, tem sido um tempo maravilhoso. Toda terça, vinte horas, combinado? Nós temos os nossos cultos, né? Quinta-feira, às dezenove horas, toda quinta às dezenove, culto de oração e meditação, domingo às dez e às dezenove horas. Combinado? Eu preciso dizer, eu, Reverendo Felipe e Reverendo Edson, continuamos à disposição de vocês. Qualquer necessidade, estamos aqui. Temos também parceria com alguns profissionais da psicologia. Se você precisar, só nos chamar, que a gente consegue aí um atendimento pra você, se necessário assim for, tá bom? E algumas campanhas importantes pra nós, tá bom? Isso é importante pra nossa vida comunitária. Primeiro, a questão da reforma do Templo. A Junta Diaconal tá convidando os membros, né? Você pode fazer aí a sua colaboração, via conta bancária da igreja, com o acréscimo de um código de centavo, de um centavo a mais. Esse recurso vai para a reforma do Templo. Se você colocar cinquenta e cinco centavos a mais, você estará colaborando com o Serviço Assistencial Dorcas e, de maneira muito especial, com as compras de cestas básicas para famílias necessitadas. Com cinquenta e cinco centavos no seu valor de contribuição. E se você quiser contribuir pra ajudar as mulheres da Guaipurus, noventa e nove centavos você acrescente aí que esse recurso será destinado às mulheres da Guaipurus. Estamos recebendo livros também para doarmos para a Biblioteca do Presídio Feminino de Vespasiano, tá bom? Deus te abençoe. Vamos para um tempo de oração. Agora oração por todos e todas. Reverendo Felipe, então, nos conduzirá nesse momento de oração. Que Deus nos abençoe. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Feliz Páscoa. Oremos por nós mesmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por este domingo de Páscoa a ressurreição de Jesus de Nazaré. Deus, nós pedimos ao Senhor, como povo teu que se reúne à distância por causa de uma pandemia, que o Senhor, ó Pai, traga bons tempos pra todos nós. Que o Senhor traga saúde, proteção, que o Senhor traga cuidado, provisão financeira, Senhor. Que o Senhor traga tranquilidade, que o Senhor traga pra gente alguma prosperidade nesse tempo. Discernimento, Senhor, tão necessário em tempos onde as notícias falsas circulam, voando como setas inflamadas e envenenadas o tempo inteiro. Pai, proteja cada um de nós. Nós precisamos a Deus. Assim nós oramos a Deus, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós e todos aqueles que nós amamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Respiro bem em Ti, tudo que eu me criaste aqui, o Teu amor posso sentir, a Ti seja glória. Até o céu expiador, vou entender o Teu amor, o universo é Senhor, a Ti seja glória. Eu brilho, eu sou porque eu brilho em Ti, eu brilho, eu sou porque Deus é o Teu amor. Eu brilho, eu sou porque Deus é o Teu amor, a vida que Deus a morte me livrou. Eu brilho, eu sou porque Deus é o Teu amor, a vida que Deus a morte me livrou. O Teu amor, o universo é o Teu amor, a vida que Deus a morte me livrou. O Teu amor, o universo é o Teu amor, a vida que Deus a morte me livrou. Como entender o Teu amor Do que Jesus é Senhor A Ti seja glória Que vivo estou, vivo em vida em Ti Que não vivo estou, vivo em amor Que vivo estou, vivo em vida em Deus Que não vivo estou, vivo em vida em Deus A vida de Deus na morte me criou Que levou o vosso caralho Tua graça vosso Deus Que não gostou a Teu poder Que eu vou ser forte, vivo em ser Que Deus nunca me criou Que me criou Que Jesus me amou Que sem Deus Que sem Deus Que sem Deus Que me criou Que me criou Amém. 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 Nesta manhã de Páscoa, eu quero trazer para vocês uma reflexão no último capítulo do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 16, finalzinho da narrativa de Marcos. Dizem assim as Escrituras Sagradas. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamar o corpo de Jesus. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorezeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. E ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu o primeiro, então, para Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo o que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram nela. Depois disso, manifestou-se, em outra forma, a dois deles que estavam a caminho para o campo. E, indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nos encontramos aqui, mesmo virtualmente. que essa Escritura Sagrada se torne hoje para nós, diante da luz do Senhor, na cognição de cada um, de cada uma, no coração de cada um, de cada uma, que essa Palavra se torne Palavra de Deus, transformadora para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero, nessa manhã de Páscoa, nesse domingo, trazer para vocês algumas observações dessa narrativa de Marcos. E é uma narrativa muito rica. E uma narrativa com eventos muito importantes para nós, de maneira muito especial, nessa manhã pascal. Bom, primeiro aqui, nós temos a ação de três mulheres. E é interessantíssimo nós observarmos que os homens não foram embalsamar, Jesus. quem tomou a ação, quem fez o movimento, foram três mulheres, que compraram os aromas, e que foram, de madrugada, bem cedinho, ao túmulo de Jesus. Com uma preocupação de encontrarem ali, no caminho, alguém que poderia, de alguma forma, ajudá-las a remover a pedra. De repente, uma surpresa. Elas chegam diante do túmulo e a pedra já não estava mais lá. Removida, tinha sido. e assentado ali, na cabeceira daquela pedra onde fora posto o corpo de Jesus, um jovem, um anjo, vestido de branco, e que comunica a ressurreição às três. Dizendo, vocês estão procurando Jesus, só que ele não está nem aqui e nem morto. Ele ressuscitou. agora, como ele tinha dito antes a vocês, por favor, saiam daqui e avisem aos outros, porque ele está indo adiante de vós para a Galileia, para que todos o encontrem na Galileia e lá vocês o verão. Elas, por causa dos seus temores, dos seus medos, das suas angústias, do luto que elas estavam vivendo, elas não acreditaram nisso, ficaram atemorizadas, cheias de terror e não obedeceram a palavra que o anjo havia dito. Depois, um pouquinho depois, parece que, de alguma forma, Maria Madalena ficara por ali. Por ali, Jesus, então, aparece para uma mulher estrangeira, não uma mulher judia, não uma mulher ligada à religião judaica, mas uma que tinha sido acolhida por um judeu, um rabino, Jesus Cristo, uma que tinha desfrutado do seu amor, do seu acolhimento, do seu perdão, uma que tinha sido extremamente curada, porque, quando o texto diz que havia sido expelido dela sete demônios, a interpretação correta disso é que ela estava muito, muito, extremamente, totalmente doente, e Jesus, então, tinha curado Maria Madalena de uma doença terrível, imensa, total, e aí ela tinha sido liberta por amor, por entender que ele a acolhera com amor. Ela, então, caminhara o tempo todo ao lado de Jesus. Assim, esta o reconhece e não tem, então, aquela posse de medo, muito pelo contrário, ela fica feliz e corre para encontrar os seus amigos e para anunciar a ressurreição. Uma ação muito diferente das duas anteriores. A mesma ação também nós percebemos nos dois caminhos que estavam ali, nos dois discípulos que estavam ao caminho do campo. muito provavelmente os discípulos a caminho de Emaús que ele aparece, no primeiro momento não é reconhecido, depois é reconhecido e de repente eles retornam e eles também avisam aos outros amigos que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas aqui tem uma outra característica que é a mesma característica das três mulheres no princípio. Os discípulos não acolheram a informação, não assimilaram a informação, tomados também da sua dor, do seu luto, da sua angústia, da sua frustração, da sua decepção, não acolhem a ressurreição. E assim, eles recebem uma bronca de Jesus quando Jesus aparece. Jesus então dá uma bronca, chama a atenção deles por causa da incredulidade deles. Dois pontos aqui para nós importantes. O primeiro é que quando encontramos com a boa notícia de que Jesus está vivo, qual é a nossa ação? É uma ação de por causa da nossa dor, dos nossos problemas, dos nossos medos, das nossas tragédias, do caos que vivemos, dessa pandemia que está estabelecida, de tanto luto, de tanta morte, nós então vamos desconsiderar a informação da ressurreição? Vamos desconsiderar a informação que Jesus vive? Vamos desconsiderar a informação de que Ele está no meio de nós? é isso? Qual ação devemos ter? Aqui temos uma ação diferente de dois grupos. Um grupo que encontra com Jesus e que vai anunciar a vida. O outro grupo que encontra com Jesus a notícia da vida e por causa dos seus medos e dos seus traumas não anunciam a vida. o que eu espero nessa manhã de Páscoa é que a nossa vida apesar dos nossos problemas, das nossas dores e dos nossos lutos e as nossas vidas, as nossas existências sejam manifestações de graça, manifestações de vida, manifestações de ressurreição apesar dos nossos problemas. Apesar. porque ele finaliza inclusive aqui para nós. No finalzinho aqui ele deixa para a gente um recado muito importante. Quando ele então chama a atenção dos discípulos no finalzinho aqui ele vai dizer que ele censura ali os discípulos por causa da incredulidade e por causa da dureza do coração dos discípulos e eles não deram crédito nem ao recado de Maria Madalena e nem ao recado dos outros dois amigos ele então no verso 15 dá um recado dizendo assim agora que vocês estão me vendo que vocês encontraram comigo ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui eu quero trazer o último ponto ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu pergunto para você o que é pregar o evangelho a toda criatura? O que é ir para todo mundo em todo lugar e pregar o evangelho a toda criatura? Nós temos uma construção missiológica que ela é enrijecida pela religião e que muitos de nós pensam muitos pensam que missão é aquilo que um missionário que está em outro país faz que a nossa vida não é uma vida de missão que a nossa existência não é uma existência de missão e que a gente precisa inclusive se envolver precisamos mesmo isso é fato para não só a manutenção mas o apoio emocional o apoio de fé com todos aqueles que estão em outros lugares isso é muito importante temos muitos que se envolvem nisso muitos que são importantes na Bahia temos missionários servindo lá em Portugal temos missionários servindo lá e isso é muito importante mas eu quero dizer para você que a consciência de um cristão é a existência como missão a vida é uma missão a vida é uma missão de proclamação de vida a vida é uma missão de proclamação de amor a vida é uma missão de proclamação do perdão a vida é uma missão de proclamação de que não é na rigidez da religião que Jesus opera Jesus opera no amor na misericórdia no acolhimento a todos e todas, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as cores, com toda a diversidade existente. Eu preciso hoje me relacionar com todas as pessoas. Há os que dizem ainda que nós temos que ter cuidado com os incrédulos, entre aspas, e eu tenho uma dificuldade absurda com esse tipo de afirmativa. Há os que dizem que aqueles que, de alguma forma, têm uma amizade com não cristãos, correm um risco. Eu pergunto, risco de quê? Será que os fundamentos que temos são tão frágeis assim que não podemos escutar alguém que pensa diferente de nós? É isso? Será que é isso que Jesus fez? Jesus só se relacionava com pessoas diferentes? Acolhia essas pessoas. Com o seu amor, com a sua misericórdia, ele tocava e mudava a vida dessas pessoas. Nós, como seus discípulos e suas discípulas, temos uma ordem dele. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a boa notícia de amor. Não é a notícia de que nós precisamos nos adequar, nos conformar à rigidez de uma tradição X, Y ou Z. Não, não é esse o recado de Jesus. O recado de Jesus é que agora, por ele, na pessoa dele, todo ser humano tem livre acesso a Deus. Essa boa notícia não tem nada que impede nenhum ser humano de encontrar com Deus. Nem os nossos pecados são mais empecilhos, porque eles são perdoados pelo sacrifício de Cristo, pela misericórdia disponibilizada por tamanho amor. Assim, então, eu quero encerrar essa reflexão de Páscoa, para que, na minha vida e na sua vida, aconteça nessa manhã, renascimento, ressurreição. Muitas das nossas estruturas rígidas, que nós aprendemos, todos os nossos ensinamentos, os pressupostos que aprendemos no passado, aquilo que a religião, de forma firme, botou ali, fundamentou, eu preciso hoje descobrir, ver, ler novamente, reler. E muitos precisam de ressignificação. Hoje, então, seja domingo de ressignificação. Possamos ressignificar a vida através da ressurreição, porque a morte foi ressignificada com o túmulo vazio. E quem sabe, alguns aspectos de morte que ainda tentam dominar a nossa existência, sejam, nesse domingo, ressignificados. Com o encontro com Jesus, com o anúncio de que Ele ressuscitou. E, acima de tudo, com uma vida que proclama o Seu amor a todas as pessoas. Que Ele seja contigo, minha irmã. Que Ele seja contigo, meu irmão. Que Ele seja conosco. Tenho dito e repetido sempre. A temática do nosso ano. Nós precisamos nos conscientizar. Ele está no meio de nós. Deus te abençoe. Feliz Páscoa pra você. Muita vida pra você. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Também na Páscoa, somos convidados e convidadas para a mesma mesa onde o Senhor se assenta. Na última quinta-feira, celebramos a instituição da Eucaristia. Onde Jesus nos dá um exemplo. De tirar a sua túnica, se cingir com uma toalha. Nós usamos, inclusive, uma estola como o símbolo dessa toalha ao serviço. E ali, Ele lava os pés dos seus discípulos na instituição da Eucaristia. A Eucaristia de hoje, nesta manhã pascal, ela tem a mesma característica e o mesmo convite. Pra servirmos uns aos outros. Pra lavarmos os pés uns dos outros. Cá, tem os elementos. Pão e case. E quero te convidar a cear comigo. Jesus disse, e João, o apóstolo, registrou o seguinte. Declarou-lhe, pois, Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele então tornou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. O texto continua dizendo, por semelhante modo. Depois de haver seado, Ele também tomou cálice. Dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber, dizer em memória de mim. Porque todas as vezes que comer de deste pão e beber de deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesmo. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. E assim, examinando-se, coma do pau e beba do cálice. Como Jesus fez, deu graças pelo pão e pelo cálice. Também daremos graças pelo pão, corpo de Jesus e pelo cálice, sangue de Jesus. Reverendo Hérgio, reverendo Felipe, nos conduzirão nessas orações. Pai de amor, somos gratos ao Senhor, pelo corpo de Cristo que foi moído, dilacerado, por nossa causa. Por essa graça imensa do Senhor, de nos ter dado a Teu único Filho para sofrer em nosso lugar. Corpo que foi violentado, desrespeitado, mas que agora é corpo de vida. É corpo que nos dá vida. Neste momento, Senhor, em que Cristo é a presença real entre nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Por tão grande graça, por tão grande privilégio. Por nos teres dado a Cristo Jesus, nosso Senhor, Cordeiro Pascal. Amém. Amém. Agradecemos, então, pelo cálice do Senhor compartilhado conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças Te damos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que o Senhor transformou em sinal de limpeza para os nossos pecados. Que o Senhor, ao Pai, converteu ato tão violento num ato de amor a Deus por nós. Deus, nós Te agradecemos porque, em memória, nós podemos experimentar a presença real de Jesus conosco, bebendo agora deste cálice. Por isso, Senhor, nós agradecemos e consagramos este cálice ao Senhor. Amém. Com ações de graças, por essa mesa maravilhosa, Jesus Cristo nos nutrindo e nos alimentando e fazendo de nós mais parecidos com Ele. Porque dEle comemos. Iguais a Ele, então, gradativamente nos tornaremos. Comamos, então, meus irmãos e minhas irmãs. Bebamos, então, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor, meu Deus, eu te amo. O Senhor, meu Deus, eu te amo. Sacrificado foi Morreu pra nos salvar É Senhor, é Senhor Vou cantar, Tu és Senhor Viver estás, viver estás Viverei, pois viver estás Celebrada a Páscoa, oremos A oração que o Senhor nos ensinou Dizendo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha ao Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Feliz Páscoa Sejamos então despedidos Com a benção do Senhor Estenda suas mãos Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que ressuscitou O amor sem fim de Deus Pai Todo amoroso O consolo e a comunhão do Santo Espírito Que em nós testifica que Jesus vive Seja hoje com cada um De nós E com toda a igreja de Jesus Espalhada na face da terra Hoje e para sempre Amém Abençoados e abençoadas Eu deixo aqui minha gratidão Pelo acolhimento de cada um e de cada uma Por nós invadirmos aí a sua casa Seja aí a sua televisão Seja o seu smartphone Seu tablet Não sei por qual ferramenta aí você está nos assistindo Mas eu quero te agradecer E quero pedir a Deus que seja sempre conosco Que essa semana Nessa primeira semana de Páscoa A primeira de sete semanas Vamos na Páscoa até maio Até o Pentecostes Temos aí uma jornada de sete semanas Celebrando a ressurreição Que haja vida Que a vida se renove Que a vida se refaça Que a vida insista E que assim A gente desfrute dessa vida Em abundância Que Jesus deixou para nós Em paz Continuemos Sustentados e sustentadas por Deus aí Nesse momento De distanciamento social Saia Em extrema necessidade Por favor Fique em casa nesse tempo Até a gente ter um tempo Com um pouco mais de segurança Para transitarmos E cuidarmos um pouco mais De nós próprios e dos outros Deus te abençoe Muita força Muita paz Muita luz aí para você E muito obrigado Por celebrarmos juntos Mais esse domingo Deus seja contigo Tenho certeza Que Ele está No meio de nós Amor 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 Amém. Amém.